Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu tenho duas notícias para falar para vocês hoje. Uma delas é relativamente estranha na minha opinião, bem estranha mesmo e vocês vão entender o porquê. E a outra é sobre o Overwatch no Xbox One. Então vamos começar pela notícia do Xbox One. Como vocês já devem saber, a Microsoft lançou um novo console faz pouco tempo, que é o Xbox One X. E o Xbox One X é o console mais poderoso que ele tem capacidade para rodar games em 4K nativos. Muitos games desde o lançamento do Xbox One X vêm sendo melhorados, ganhando patches de melhorias para 4K. E a Blizzard confirmou no último dia 30, faz alguns dias, que o Overwatch recebeu um patch 4K no Xbox One X. Então se você comprou o videogame, você já tem a melhoria, você está jogando em 4K no Xbox One X, que é sensacional. Um gráfico simplesmente incrível. O Overwatch já é bonito normalmente, imagina em 4K. Bom, então vamos passar agora para a notícia bizarra, que eu não entendi até agora por que a Blizzard falou isso. Na verdade a Blizzard não, é um cara específico, o cara que cuida da lore, cuida da história do Overwatch. Falou no seu Twitter e é sobre a D.Va, é sobre a D.Va ter uma mudança na lore que a gente não esperava. Como a maioria de vocês devem saber, a D.Va é uma ex-jogadora profissional de StarCraft. E isso a gente consegue perceber em várias referências durante o jogo e também quando ela foi lançada. E por causa desse seu talento nos videogames, ela conseguiu entrar para a Mecha, entrar para a Overwatch. Então antes de entrar no Overwatch, ela era uma jogadora profissional de StarCraft. O que acontece galera é que o Michael Shook, ele é o cara que cuida da história do Overwatch, ele disse que é um equívoco comum achar que a D.Va era uma profissional de StarCraft antes de se juntar à Mecha. Então ele claramente está dizendo aqui para a gente que a D.Va não era uma jogadora de StarCraft. Que é estranho, porque a gente tem várias referências no jogo, quando ela foi lançada, que ela sim era uma jogadora de StarCraft. Eu posso listar aqui para vocês algumas delas. Por exemplo, na BlizzCon de 2015, o cara que fez o conceito, o artista da D.Va, ele estava falando sobre ela em um vídeo e ele disse, ó, essa aqui é a D.Va e ela é uma jogadora profissional de StarCraft 2. O que é meio estranho, né, porque o cara fez uma apresentação da D.Va dizendo que era uma jogadora de StarCraft e o Michael agora está falando que ela não é. Outra coisa estranha galera é que o Jeff Kaplan, há pouco tempo, numa entrevista, comentou que a D.Va sim era jogadora profissional de StarCraft e o Michael Shook falando que é um equívoco comum, mas se até o Jeff Kaplan acha que a D.Va é jogadora de StarCraft, isso é um equívoco comum? Se a própria equipe do Overwatch acha que ela é? Outra referência é que a D.Va foi apresentada como uma campeã de StarCraft, ela teve até um perfil fake, um perfil falso no site oficial do Overwatch, que já foi removido. Ela também foi anunciada mais tarde no Heroes of the Storm como uma jogadora profissional de StarCraft fictícia. Ela também tem várias interações com heróis do StarCraft no universo do Heroes of the Storm, ela até tem uma citação dizendo como era jogar StarCraft com o seu pai que gostava muito de jogar. Então se a gente juntar tudo isso, várias referências da D.Va sendo jogadora de StarCraft em vários locais, em outros jogos da Blizzard, a gente também tem o perfil fake dela, que foi apresentada como uma campeã mundial de StarCraft, que fez com que ela conseguisse entrar pra Mecha. A gente também tem o Jeff Kaplan falando que ela era uma jogadora de StarCraft. A gente teve o próprio artista dela na BlizzCon 2015 falando que ela era jogadora de StarCraft. E agora o Michael chega no Twitter e fala que ela não é. Depois de tudo isso, o Michael Chu foi no fórum oficial fazer um post, tentando esclarecer o que ele tinha dito no Twitter, que ela não era uma jogadora profissional de StarCraft. Ele fala o seguinte, que a D.Va com certeza é uma jogadora profissional e campeã mundial, que foi o que fez ela conseguir ser recrutada pra Mecha em primeiro lugar. Só que no entanto, o seu melhor jogo não era o StarCraft, que era isso que ele tava tentando esclarecer, que ela não era jogadora profissional de StarCraft principalmente. Ele comenta que ela era mais conhecida e especializada em um jogo com habilidades que estavam mais relacionadas com as habilidades que ela ia ter que fazer enquanto utilizava o seu Mecha. Depois desse post dele esclarecendo, parece que ficou mais confuso ainda, porque todo mundo da equipe do Overwatch acha que ela é uma jogadora de StarCraft. Agora ele fala que ela não é uma jogadora principal de StarCraft, que ela jogava um outro jogo, era conhecida por um jogo que era mais parecido com habilidades que ela fazia com o Mecha, e que StarCraft não era o jogo principal dela. Bom, isso é muito estranho, todas as referências mostram que ela era uma campeã mundial de StarCraft, e o Michael Shuk, que cuida dessa parte de lore do jogo, tá dizendo que não. Mas o que você acha? Bizarro ou não é bizarro? Comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever na Central se você for novo, tem vídeos aqui pra você continuar assistindo a Central, e até mais. Fui!